E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma triste notícia lamentável que acabou chegando hoje pra gente aqui aonde morre aos 72 anos de idade, pai de Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe antes de mais nada, de mais detalhes que já já traremos aqui pra vocês eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui na web e as notícias de último momento eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar sobre o pai da Virginia que acabou falecendo nessa tarde de domingo, o pai da influenciadora digital Virginia Fonseca, o senhor Mário Serrão o comunicado oficial veio através da própria filha em seus stories no Instagram a rede social em que ela conta com aproximadamente 26 milhões de seguidores Mário Serrão foi internado no hospital Albert Einstein em Goiânia na noite do dia 16 de julho na manhã do dia seguinte, no sábado, a esposa de Zé Felipe apareceu bastante abalada chorando em seus stories no Instagram contando sobre episódios anteriores à internação do pai de acordo com a influencer, o seu pai permanecia o dia todo deitado em sua cama sem vontade de levantar pois achava que estava doente, além disso, Virginia desabafou sobre sua preocupação com a alimentação do pai uma vez que ele só se alimentava de sopa e fazia força para vomitar quando a família oferecia outro alimento ao visitar o quarto do pai, na noite desta sexta-feira, Virginia sentiu que Mário estava com febre situação que motivou a família a levá-lo ao hospital de início, Mário mostrou-se resistente à ideia, mas acabou aceitando e ao chegar na unidade de saúde, sua pressão estava 7 por 3 rapidamente, a equipe médica responsável pelo homem decidiu levá-lo para a UTI e posteriormente, Mário foi diagnosticado com penamonia aguda no fim de agosto, a influencer celebrou a alta do pai entretanto, dias depois, Mário precisou voltar ao hospital no último dia 14, Virginia apareceu novamente em seus stories dizendo que as notícias sobre o estado de saúde do seu pai não eram boas e pediu orações infelizmente, hoje, chegamos com essa notícia de que o pai de Virginia acabou falecendo o idoso estava internado em estado grave e a notícia do falecimento veio através da própria influenciadora Mário estava internado desde o mês de julho olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau